Oi pessoal, sejam bem-vindos ao KeyOps. Eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje eu vou continuar mostrando como criar cenários usando o Qcumber, mas o cenário que a gente vai criar hoje é usando especificação, por exemplo, que é exatamente como a gente vai fazer todos os cenários a partir de hoje. Eu vou postar o link para os vídeos anteriores, mas eu mostrei como usar tabela, eu mostrei como usar docstring, a gente já configurou um pouco do rest assure, mas a gente também já fez um cenário usando o specification by example, cenário mais limpo, mas a gente não desenvolveu ele ainda, a gente vai desenvolver ele hoje. É claro que a gente pode usar uma tabela depois, enfim, junto com o specification, não é para não usar a tabela, mas não da forma que eu mostrei você na primeira vez, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e vamos começar, tá bom? Então, se eu tenho aqui, vamos pegar aqui o código, eu já tenho aqui o cenário, tá? A gente já criou esse cenário aqui, esse cenário aqui, a gente vai desenvolver esse cenário aqui, tá bom? Então, se eu for rodar aqui todos os testes, né, eu botar o botão direito e aperto aqui o run, ou ctrl R, eu subi a aplicação, a aplicação está subida já e a gente tem aqui o que faltou, que é esse que está implementando, todo o resto funcionou, tá bom? Então, a gente vai implementar esses aqui. Então, o x da questão é que eu tenho esse cenário aqui que, enfim, usa uma tabela e tem muitos dados, mas será que faz sentido eu colocar esses dados todos? Será que faz sentido eu dizer que aqui é um post e um endpoint? Aqui é um get e qual endpoint que ele vai consultar, né? Qual desses dados realmente são importantes, né? Talvez se eu estiver checando, validando vários e-mails errados, enfim, ou se eu quero validar alguns campos, a senha, enfim, fazer vários testes com senhas diferentes, talvez faça sentido eu colocar, vai ficar a seu critério, mas num teste desse tipo aqui, toda vez eu vou ter que redefinir tudo isso, não faz sentido, vai ficar muito poluído e difícil de ler, tá? Então, aqui faz muito mais sentido, tá? Eu comentei o docstring aqui, pelo que eu mostrei que o IntelliJ, ele não está lidando muito bem em mostrar a docstring, tá? Então, aqui, a gente tem esses cenários cenários que não foram criados e a gente vai criar esses cenários agora, tá? Então, como eu mostrei, out e enter, né? No vídeo passado e eu vou criar aqui um novo step, né? Esse step, ele vai ser dentro de usuário, certo? Então, a gente já, né? Do usuário, o step definition. Então, aqui eu tenho um usuário, mas o que é que eu vou colocar nesse usuário, né? Então, primeiramente, tipo, como é que eu crio um usuário? Que tipo de dado eu vou ter nesse usuário, tá? Então, aqui é quando entra a minha classe de domínio. Então, se eu olhar aqui, mostrar aqui a apresentação que a gente, que a gente, é, falou no vídeo, num dos primeiros vídeos da série, a gente tem uma classe de suporte, um pacote de suporte, um pacote de domínio, onde eu colocaria classes de suporte aqui, tá bom? Então, é isso que a gente vai criar agora, tá? Então, eu vou criar, eu tenho aqui api steps, ó, api steps e eu vou criar uma classe irmã, um pacote irmã, suporte e um pacote de domínio dentro. Então, eu vou criar aqui, é, eu tenho que definir todo esse nome aqui, criar um pacote, eu vou botar bdd.automation.api.support, certo? E aqui vai ter um pacote pacote de domínio, tá? Beleza. E aqui, esse pacote de domínio, eu vou criar uma classe que é, a gente tá falando de usuário, eu vou criar um user, uma classe usuário, certo? Então, a gente, pra criar a classe de usuário, a gente conseguir ter um builder, né, que vai ajudar a gente a criar essa classe, eu vou usar o o Lombok, tá? E o Lombok, é, a gente precisa colocar na nossa classe, que no nosso, na nossa dependência, que a gente não tinha usado, eu tô aqui no documentação do Lombok, eu vou pegar aqui esse plugin, eu vou copiar aqui essa linha, vou colocar agora na nossa classe aqui, no nosso Build Gradle, e aqui ele é um plugin, eu vou vir aqui, eu vou apertar nesse botão pra recarregar, e ele vai instalar o Lombok, tá? Eu preciso ter o Lombok na minha dependência, pra que ele consiga compilar, e eu preciso também ter o Lombok, o plugin do Lombok no IntelliJ. Então, se você vem aqui e procura por Lombok, você precisa ter esse plugin Lombok instalado, tá? A dependência é pra fazer o código funcionar, porque o código tem que funcionar independente da IDE. Mas, você precisa do plugin do Lombok no IntelliJ, porque senão o IntelliJ não vai reconhecer o Lombok, e ele não vai conseguir compilar, o IntelliJ vai, é como se ele, ele vai mostrar que tem coisas erradas, mas não tem, ele que não tá entendendo, tá? Então, massa. Agora que eu tenho essa classe aqui, eu posso colocar anotações do Lombok, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, é pegar o que a gente quer, a gente quer todas essas informações que a gente precisa preencher, tá? Eu vou segurar o Alt aqui, ó, e marcar, e aí eu marco todos esses campos, eu consigo selecionar só eles, eu volto aqui pra minha classe, e agora eu posso colocar um, um, fazer a mesma coisa aqui, segurar o Alt, marcar tudo aqui, e aqui vai ser um public void, ou aqui a maioria é string, né? public string, é, e aqui eu fecho aqui, e agora a gente ajusta, 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 beleza. Então, beleza, então agora tem uma classe que a gente vai criar, é, o nosso, a gente vai criar isso aqui, né? Que eu preciso mandar isso, isso é o nosso contrato, é o que eu vou mandar pra, pra nossa loja, tá? Então, agora, como é que eu posso usar isso no código, tá? Então, o padrão de Java, que aqui tá errado, inclusive, é que é privado, né? É, não é público, é privado, um padrão de Java, eu tenho os atributos privados, eu tenho getters e setters, então eu poderia vir aqui no código, mandar gerar, e mandar gerar aqui getters e setters, e aí eu iria gerar getters e setters pra todo mundo, e seria isso aqui, essa lindeza aqui, tá? O IntelliJ me ajuda com isso, mas aí aqui entra o long box, eu não preciso disso, né? Quando eu faço uma anotação na classe, e a gente tem o long box instalado, eu posso criar meu getter, então aqui ele vai fazer, ele vai criar o getter pra cada uma das classes, Eu posso fazer meu setter também, então eu tenho o setter E eu tenho o data que o data é o getter e o setter, mas outras coisas lá Tá? Então, a gente pode, agora já só isso me deu o getter e o setter de todos esses atributos, tá bom? E agora, por fim, eu tenho que dizer que eu quero um builder, tá? Pra eu poder gerar uma classe com, gerar uma instância desse usuário, tá? Então eu vou colocar aqui builder long box, tá vendo? É o builder do long box. Se eu clicar aqui com o control e entrar, ele vai me mostrar a classe, tal tem algumas documentações, às vezes, nem sempre, tá? Mas eu tenho agora um builder, tá bom? E aí o que é que esse builder builder me permite me permite que eu esse aqui é o inteiro me permite que eu tenha agora esse aqui também é o inteiro me permite que eu também possa, agora, vindo aqui no nosso 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 tap definition e eu posso agora criar um usuário eu posso vir aqui e dizer que o expected user, né? Que é o usuário que a gente tá sempre esperando, que é esse aqui, ó expected user esse usuário vai ser agora um usuário user né? ponto builder né? ponto build e ele vai criar um usuário pra mim beleza? esse expected user na verdade ele é um app, eu tenho que criar um private user expected user massa ótimo então agora eu tenho um user ótimo então e aqui é user porém ele ele é vazio né? se eu for rodar isso aqui e eu colocar aqui um breakpoint botar aqui um um print qualquer só pra poder botar um breakpoint aqui e eu rodar essa classe aqui com modo de debug você vai ver que quando ele entrar o usuário tá vazio não tem nada tá bom? e não é isso que eu quero tá bom? uma forma o build me permite que eu faça isso build ponto é e-mail e aí eu coloco o e-mail rafa rafael arroba e-mail ponto com ponto building perfeito eu posso criar isso aqui eu vou re-rodar só pra gente ver agora ó eu tenho o e-mail aqui e todo o resto vazio mas eu também não quero ter que preencher tudo isso aqui vai ter valores que eu não me importo e podem ser valores padrões e vai ter valores que eu me importo e eu não quero que seja valor padrão então o o Lombok me permite também criar valores padrões então eu posso vir aqui na nossa classe de domínio e aqui eu posso definir que eu quero um builder esse é um builder ponto default de default tá? e aí eu vou criar um builder default pra cada um desses aqui então eu vou botar um builder aqui um builder aqui um aqui um aqui um aqui um aqui e um aqui beleza? e agora eu posso dizer qual é o valor dele então aqui o default vai ser 10 o default desse aqui vai ser Rafa Lima o default desse aqui vai ser Rafael o default desse aqui vai ser Lima o e-mail desse aqui vai ser Rafael arroba gmail.com essa senha aqui vai ser 1 2 3 4 5 o telefone vai ser 81 9 9 9 9 9 9 9 9 e o status aqui vai ser 1 beleza? então agora eu tenho valores default o que isso quer dizer se eu não mandar nada ele vai usar tudo isso se eu mandar alguma coisa ele vai usar o que eu mandei tá então vamos checar isso aqui então eu vou deixar do jeito que tá rafael arroba eu vou botar aqui lima arroba gmail e eu vou debugar de novo então agora a gente vai ver aqui o usuário ele tem os valores default e o e-mail é lima e-mail que é justamente esse valor aqui e não o valor default se eu tiro isso aqui e eu debugo de novo eu tenho agora o rafael arroba gmail ponto com então e eu posso definir e aí agora eu tenho um controle de mudar os dados que eu quero ou não então fica a meu critério o que eu quero fazer com esses dados ou não então agora a gente pode propriamente criar o nosso o nosso nosso teste então eu vou criar um usuário como é que a gente cria o usuário da mesma forma que eu criei aqui a gente criou o usuário aqui eu vou copiar isso aqui vou colocar aqui vou ajeitar a identação eu tenho um usuário que já está aqui certo eu tenho um o post que é o que é que eu faço naquele post qual é o endpoint e esse endpoint a gente não tem então eu vou criar esse endpoint aqui depois a gente vai ajeitar isso mas eu vou criar uma classe private static final string porque esse endpoint não tem que ser modificado pelo código uma vez que ele rodou ele é fixo e eu vou dizer aqui que é create user endpoint e o endpoint é barra v3 barra user beleza aqui eu posso vir agora e colocar create user endpoint ele vai usar esse endpoint ótimo então esse meu passo aqui ele vai checar pelo status code 200 porque quando eu faço um post ele tem ele na nossa api ele tem que retornar 200 então você vai ver aqui o criar usuário retornou 200 senão ele teria falhado e aqui a gente tem que criar esse agora então quando eu venho pra cá agora olha só esse aqui é a mesma coisa então o usuário é salvo no sistema eu vou criar aqui também e agora como é que o usuário é salvo no sistema a gente tem que checar o usuário da mesma forma que a gente checou então só que do jeito que a gente checou aqui a gente tinha esse endpoint aqui que era o nome do usuário então o que é que eu vou fazer eu vou duplicar essa linha e agora eu vou chamar de user endpoint e eu vou trocar aqui em vez do nome do usuário em si eu vou substituir por name e aí fica uma variável que eu vou depois aí eu posso usar isso aqui para qualquer um dos meus desculpa dos meus métodos dos meus testes tá então agora o que é que eu vou fazer eu vou fazer um given né que é exatamente esse aqui ó é que é isso aqui ó eu checo isso aqui e eu checo o nome do usuário tá então eu vou copiar aqui vou ajeitar eu vou ajeitar ótimo esse endpoint aqui tem que ser create user endpoint porém né se eu colocar aqui o mouse você vê que tem o name ali ó que tem que ser é uma variável como é que eu substituo isso o rest assure tem uma opção que é justamente isso aqui ó eu posso eu posso dizer para ele que no parâmetro da url existe uma variável que ele tem que substituir então é o nome disso é pass parâmetros que é um parâmetro do caminho eu digo qual é o nome da variável que vai substituir é name que é essa variável aqui que a gente colocou o nome é name tá vendo e qual o valor dela o valor dela é aqui foi aqui que a gente criou o usuário então é user ponto alguma coisa porém como é que eu vou acessar ela aqui né eu já tenho acesso porque eu já coloquei aqui ó então eu já tenho acesso então é user ponto e agora como a gente usou o lombok a gente tem os get é o nome do usuário que é o usuário né que é o username então user ponto username então agora a gente precisa saber tipo como é que valor eu vou colocar aqui a gente copiou e colou isso aqui isso aqui eu vou remover aí aqui qual o valor que vai entrar aqui a gente já substituiu o valor aqui né e a gente tá checando pelo usuário pelo username então é a mesma coisa que eu vou colocar aqui eu vou fazer user ponto username então esse aqui eu tô usando pra popular essa variável e ele saber qual é o rl que ele vai montar e agora eu vou comparar se o que ele retornou é exatamente o username que eu espero eu vou rerodar o teste e ele passou então ele checou tudo eu posso inclusive trocar aqui pra lima e ele deve falhar porque não existe esse username lima ele esperava ele mostra aqui o retorno e ele diz aqui eu esperava rafa lima e veio lima tá bom então aqui eu volto pro valor que tava faço até espaçar e a gente finaliza tá então ainda não tá ideal que a gente tem que fazer alguns ajustes ainda porque eu só tô checando esse valor aqui será que eu não poderia checar algo um pouco mais será que eu não poderia checar o dado todo sim você pode checar tudo tá aqui já tá misturado com os steps definition então como é que eu separo isso tá então tudo isso a gente vai tratar em vídeos futuros tá bom então era isso que eu queria mostrar obrigado por ter assistido até agora se não se inscreveu se inscreve marca o sininho pra você receber as notificações e se gostou do vídeo dá o legal muito obrigado e até o próximo vídeo